Ao longo de Jujutsu Kaisen aconteceram diversas tragédias com os alunos da Escola de Tóquio, que tiveram um grande impacto na sua mudança ao longo da história, principalmente no Arco de Shibuya, um arco que virou a história de pernas para o ar. Aqui nós vamos ver o que aconteceu com cada um dos alunos e o quanto eles mudaram. É isso que nós vamos ver nesse vídeo aqui, e se você for curioso, segue comigo e acompanhe esse vídeo até o final. Inumaki. O Inumaki mal apareceu em Shibuya, mas foi de grande importância para salvar diversas pessoas. Quando Itador chega à estação de Shibuya, vê inúmeras pessoas sendo mortas e perseguidas pelos humanos transfigurados. Ele pondera entre salvar as pessoas ou ir até o Goju. Mas aí o Inumaki aparece e diz para ele que vai cuidar de tudo com a sua fala amaldiçoada. Com o alto-falante, ele para todas as maldições e salva as pessoas. A gente pode ter certeza disso após o Sukuna se libertar. Quando ele usa sua expansão de domínio em 140 metros acima da superfície, e todas as pessoas salvas por ele, pelo Inumaki, são atingidas pelos cortes do Sukuna. Durante o tempo da expansão, todas as pessoas e objetos foram fatiados até não sobrar nada. Inclusive o próprio Inumaki, que foi afetado por essa expansão também. Mas a maneira como ele conseguiu sair vivo após ser atingido ainda não foi revelada. Mas ele não saiu ileso. Segundo o alto escalão do mundo Jujutsu, ele perdeu ambos os braços em Shibuya. Tudo isso resultado de ter sido atingido pela expansão do Sukuna. Até agora, ele não apareceu. Mas o bom é saber que ele ainda continua vivo. Fala galera, meu nome é Lucas. Voltei com mais um vídeo de Jujutsu Kaisen, dessa vez comentando antes e o depois o que aconteceu com cada um dos alunos da escola de Tóquio. A gente vai ver tudo isso nesse vídeo aqui, mas já tem outros vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, é só assistir esse vídeo aqui até o final que lá eu te relembro. Por enquanto, já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e agora sem mais enrolação, bora continuar com o vídeo. Panda. Em busca da anjo, o panda e seus companheiros entram na colônia dor de Tóquio. Mas ao entrar na barreira, eles são separados e o panda fica sozinho. Pra não arrumar confusão e cumprir sua missão, ele decide se passar por um panda normal, mas só até descobrir que o Kogani pode revelar quem é e quem não é um jogador. Após isso, ele é obrigado a lutar contra o Hajime e coitado do panda. Primeiro ele tem sua barriga perfurada e depois é mandado pra longe, tudo isso num piscar de olhos. Após isso, ele até tenta lutar usando sua forma gorila, já que pode dar palmadas em defensáveis que dão dano interno. Mas o Hajime é um inimigo muito superior a ele, então seu braço acaba sendo arrancado. Após isso, ele é facilmente espancado pelo Hajime, que quer informações sobre o Sukuna. Sem saída, ele usa o núcleo Triceratops da sua irmã, então toma uma forma mais feminina, com a cabeça gigante de um Triceratops, pra lutar contra o Hajime. Mesmo assim, o feiticeiro acaba se mostrando um inimigo muito superior. Aqui ele usa sua energia amaldiçoada e eletrificada pra criar uma tensão elétrica. Então transfere energia positiva ao seu inimigo, enquanto descarrega a energia negativa acumulada no seu corpo pro chão, que depois é totalmente direcionada ao seu inimigo com um acerto garantido, como um raio rasgando o ar. O resultado desse ataque é um panda completamente desfigurado. Diversos pedaços do seu corpo ficam jogados no chão, mas ainda assim, o panda não morreu, já que seu núcleo foi o único a se manter intacto. Mas como consequência disso, seu irmão mais velho, o Gorila, e sua irmã mais nova, Triceratops, foram completamente destruídos. Então em seu subconsciente, eles se separam pra sempre, em uma despedida emocionante. Nobara Em Shibuya, a Nobara acaba encontrando com a cópia do Mahito, um que só é capaz de mudar a forma da sua alma, mas não é capaz de manipular os outros. Mesmo assim, a Nobara esquiva dos seus ataques por achar que está lutando contra o original. Em um determinado momento, ela consegue chegar próximo o suficiente dele pra tentar sua ressonância, por desconfiar que poderia ser efetivo contra ele. Quando ela ativa sua técnica, tanto a cópia quanto a original estão mundando. Então ele descobre que ela também é seu inimigo natural, enquanto ela sente que sua energia estourou em outra coisa por perto. Ela também descobre que ele é uma cópia e que não pode ativar sua técnica amaldiçoada. Então essa cópia do Mahito resolve fugir. O original também foge do Itador. O plano dos dois é se encontrarem e trocarem de oponentes. Quando isso acontece, o Itadori até grita pra Nobara tomar cuidado, mas ela não percebeu a troca e ainda acha que não pode ser atingida pelo Sozio. Aqui o verdadeiro Mahito consegue tocar o seu rosto, o que significa que pode ativar sua técnica nela. Após isso, ela vê sua vida passando diante dos seus olhos, então olha pro Itadori e diz pra ele que não foi tão ruim. Aqui parte do seu rosto explode na frente dele, que só pode assistir a sua amiga, teoricamente morrer, sem poder fazer nada. Aqui o espírito do Itadori se quebra totalmente, e ele se entrega à morte pelas mãos do Mahito. Ele só não morreu porque o Todou o salva, e só volta a lutar quando descobre que o calor de Kyoto conseguiu fazer os primeiros socorros na Nobara, utilizando a sua técnica amaldiçoada. Mesmo que ela provavelmente esteja morta, ele diz pro Itadori que a chance dela sobreviver não é 0%. Então, mesmo que a chance seja mínima, ela ainda pode estar viva. Mas até agora, ainda não apareceu. Ele também não estava presente na reunião do Gojo com todos os seus amigos que já se foram, o que significa que ela ainda pode estar viva. E quem sabe, até possa voltar pra batalha final em Jujutsu Kaisen. Yuto Kotsu. O Yuta mudou bastante desde que foi apresentado em Jujutsu Kaisen Zero. Primeiro que o Jeje Akutame mudou o penteado do seu cabelo, por estar muito parecido com o do Megumi. Atualmente ele tem uma expressão mais madura e tem um controle completo da Rika, ou pelo menos da forma dela. Depois que a verdadeira Rika foi libertada, ela deixou essa forma como um depósito de técnicas e energia amaldiçoada extra pro Yuta. Ele só consegue usar esse poder por completo quando se conecta à Rika através de um anel. Só então que ele pode usar suas técnicas amaldiçoadas, manifestar a Rika por completo e até tomar a energia dela pra si. Mas só pode manter esse estado por 5 minutos. Com a Rika totalmente manifestada, ela se torna uma grande suporte ao Yuta, lutando efetivamente contra os seus inimigos. Isso é tão verdade que ele só pode usar um disparo de alta potência e precisão de energia amaldiçoada, quando a Rika está completamente manifestada. Mas ela também consegue atirar uma onda de energia amaldiçoada. No jogo do Abate é revelado como sua técnica amaldiçoada de copiar outras técnicas funciona. Pra isso ele só precisa que a Rika consuma algo da pessoa, então ele vai poder guardar e usar sua técnica à vontade depois disso. No jogo do Abate, a Rika comeu o braço da Uro e então o Yuta pode usar sua técnica amaldiçoada. E se você estiver gostando desse vídeo, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Pra assistir, o link vai estar no card aqui em cima pra vocês. Maki. Em Shibuya, Maki, Nanami e Naobito são obrigados a lutarem contra o Dagon. Inicialmente eles são pegos em sua expansão de domínio e todos morreriam, caso o Megumi não tivesse invadido o território e o acerto garantido não tivesse sido dissipado pela disputa entre territórios. Mas após isso, o próprio Toji em pessoa aparece e resolve toda a situação matando a maldição facilmente. Mas é após isso que a vida da Maki começa a mudar totalmente. Após isso, Jujutsu Kaisen aparece e vê que seu companheiro morreu. Sob as cinzas do seu amigo, ele declara que pode deixar o resto com ele. Após isso, ele rapidamente toca o Nanami e explode a parte superior do seu corpo em chamas. Então corre em direção à Maki e também queima totalmente a parte superior do seu corpo. Esse ataque deixou a Maki fora de combate pelo resto do arco de Shibuya. E deu cicatrizes em seu corpo que são irreversíveis. Até após o uso de energia amaldiçoada reversa. Ela só sobreviveu por causa da sua resistência física inata, ou não tolerância a maldições. Então ela passou da Maki que a gente conhece para a Maki que atualmente tem um cabelo curto e cheio de cicatrizes no corpo. Mas essa foi só a sua mudança visual. A mudança física que tornou ela tão forte quanto o Toji vem agora. Sozinha ela decidia até o seu clã para pegar as armas amaldiçoadas que foram retiradas do armazém. Ao chegar ao local, ela encontra sua irmã e seu pai em um armazém sem arma alguma. Sua irmã estava ferida depois de ter sido derrotada pelo próprio pai. Num plano para matar a Mei, a Maki e o Megumi. Por conspiração para libertar o Goju. Aqui a Maki é obrigada a lutar contra o próprio pai, mas acaba sendo derrotada no final. Após isso, Maki e Mei são jogadas em uma sala repleta de maldições para serem devoradas. Essa foi a execução escolhida por seu pai para a vergonha que são suas filhas. Desmaiada, a Maki encontra a Mei em um outro plano. Então a Mei se despede da sua irmã ao criar uma arma em troca da sua própria vida. Ela descobriu há muito tempo porque gêmeos são um mau presságio nesse mundo. Inicialmente, gêmeos monozigóticos são considerados uma pessoa só. Então a Mei resolve se sacrificar levando tudo. Sua vida e toda a energia amaldiçoada. Inclusive os requícios que existiam na Maki. Em troca da sua vida, ela vai levar tudo. Mas só vai deixar um presente para trás. Essa é uma arma especial, feita ao dar sua vida em troca de uma espada. Mas para isso, ela pede que a Maki destrua tudo. E quando ela fala tudo, é tudo mesmo. Quando a Maki finalmente acorda, está cercada de maldições. E sua irmã está sem vida. Esse foi o evento responsável por despertar a restrição celestial completa da Maki. E sua ira incomensurável contra o clã Zenin. Com a mesma presença do Toji, ela fatia a cabeça do seu pai como se não fosse nada. Então começa o massacre no clã Zenin. Itadori. Desde que se tornou um xamã, o Itadori teve que evoluir muito em todos os sentidos. Desde o uso da sua energia amaldiçoada em si, até se tornar racional o suficiente para aceitar que pessoas vão morrer em sua frente, e que ele mesmo vai ter que matar pessoas, sejam elas modificadas ou outros xamãs. Mesmo assim, o Itadori sempre ficava relutante em matar pessoas, e nunca conseguiu aceitar a morte de pessoas que ele gostava. Então sofreu muito, mas muito mesmo ao longo de toda a obra. Eu até já fiz um vídeo só comentando sobre isso, e se você ainda não assistiu, o link vai estar no card aqui em cima para vocês. Mas sua maior evolução foi em Shibuya, onde ele se autorresponsabilizou pelas inúmeras mortes causadas pelo Sukuna, viu seu professor morrer, e não conseguiu fazer nada para impedir que a Nobara, teoricamente, morresse em sua frente. Mas sua evolução mental só veio quando ele entendeu as palavras do Todo sobre o que as pessoas que morreram confiaram a ele. Então, no fim da sua batalha contra o Mahito, ele finalmente se aceitou. Ele aceitou seu papel como uma engrenagem das coisas, mas também deixou claro que é igual ao Mahito. Assim como ele mata humanos sem razão, o Itadori vai fazer o mesmo com as maldições até o dia da sua morte. A única mudança visual que o Itadori teve depois do arco de Shibuya foi duas cicatrizes, que assim como as da Maki, não puderam ser curadas com energia reversa. Ambas foram dadas pelo Mahito, um corte entre as sobrancelhas e uma cicatriz no canto da boca. Agora sua maior evolução como feiticeiro foi dominar o Black Flash com uma perícia tamanha, que até faz parecer que ele pode controlar quando vai usar ou não, coisa que não é possível para nenhum feiticeiro. Além de que o Sukuna saiu do seu corpo, então ele se tornou um objeto amaldiçoado, que foi banhado com a energia do Sukuna, porque deu para ele a capacidade de aumentar sua energia amaldiçoada comendo outros objetos amaldiçoados, e tendo resistência às técnicas de corte do Sukuna. Além de um controle maior sobre a sua alma com poderes que, até o momento da gravação desse vídeo, ainda não foram revelados no mangá. Megumi. O Megumi foi um dos que mais mudou em todos os sentidos. Na tentativa de salvar sua irmã tirando ela do jogo do abate, ele acabou descobrindo que ela tinha sido possuída por um reencarnado, então seu espírito se tornou suscetível o suficiente para o que veio em seguida. Com o nome de Orozu, a pessoa que possui o corpo da sua irmã foge, mas antes que eles pudessem ir atrás dela, o Sukuna usou seu acordo com o Itadori para tomar o seu corpo. Com a condição de que ele não poderia machucar nem matar ninguém por um minuto, o Rei das Maldições finalmente coloca seu plano com o Megumi em prática. Ele concentra toda sua energia em um único dedo e arranca ele facilmente. Aqui ele percebe que o Itadori não se colocou no acordo de não machucar ninguém. Num piscar de olhos, ele aparece ao lado do Megumi e força ele a engolir o seu dedo. Então, quando o Itadori volta a si, o Sukuna já está em posse do corpo do Megumi. O Sukuna explica que o que ele fez foi recuperar o seu poder dentro do Itadori, para depois pegar o Megumi com a alma em pedaços, para que ele se tornasse um receptáculo e não uma prisão como o Itadori. Mas o domínio desse corpo ainda não estava completo. O Sukuna percebe isso quando luta contra os amigos do Megumi, e percebe que sua energia amaldiçoada está sendo limitada por ele. Para afundar ainda mais a alma do Megumi nas trevas, ele mata a Yoruzu, que possui o corpo da irmã dele, com a técnica das Dez Sombras, o que faz o Megumi se perder ainda mais dentro do seu próprio abismo. Além disso, foi mediante ao poder das Dez Sombras, e principalmente o do Mahoraga, que o Sukuna matou o Goju, mais uma das pessoas queridas do Megumi. Então, ele finalmente pôde finalizar sua reencarnação, trazendo seu corpo original no corpo do Megumi, o que fez ou pode ter feito ele se perder completamente. Agora chegou o seu ver de participar desse vídeo, já comenta aqui embaixo quem mais mudou, quem teve a maior mudança. Comenta aqui embaixo que eu quero saber, vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos de Jujutsu Kaisen que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, o link vai estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu!